Hey, baby, drop it to love Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou Charles Starr A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a trebandida que eu quero Vamos pra primeira semifinal Vamos lá Quem que é? Deidara vs Tizim Bora, Deidara vs Tizim Cadê o Tizim? O português deve ter dormido Dez pras três da manhã Pensou que é uma internet lá A mãe dele desligou a internet Emanuel Vai dormir, Emanuel Tá aí? Tô aqui, tô aqui Aê, Portuga Até que enfim, caralho Vamos lá Corroa, Portuga Coroa Deu cara Eu começo Eu Deidara Deidara começa a soltar nós Eu quero ver, eu quero ver Vai, vai Você até pode ter sotaque Mas você sabe, eu falo sem drama Pena que de sotaque Você só tá aqui por fama Você não entendeu? Eu falo aqui sem drama Não é fama Mas na favela Os policiais só das famas Mano Agora eu vou até Mr. Van Sim, prostrando fama Claro, às três da manhã Mano, já disse que isso aí é correria Se você não tem Não venha com essa Tá ligado, né Mano, que eu vou seguindo agora Então você rima com pressa Tudo bem Ninguém te socorre Três da manhã Um poeta nunca dorme Então você não tá fazendo É mais que sua obrigação Então abaixa sua cabeça E mantenha o seu escalão Mano, dorme sim Só que você não é frequento Um poeta dorme Pra poder ativar a sua mente Não dorme Não dorme Sabe o que eu falo E agora eu me componho Só porque eu escrevo no meu sonho Cala sua boca Você sabe, parceiro, que agora eu tô te matando Eu durmo sonhando Você não entendeu? Eu sou sonâmbulo E por isso eu corro até dormindo Você tá fudido Você sabe que na rima você é iludido Mano, só que você é vagabundo Você dorme sonhando Parabéns, é como todo mundo Cala sua boca, né mano Eu vou te dizendo Agora E eu vou te mostrando Como é que eu faço Que a sua rima não revigora Aí se você cala sua boca Ninguém te socorre Já dizia o ditado Você sonha com aquilo que te Socorre, mas tá mamando Eu travei, mas tudo bem Eu destravo e retravo Porque na rima vai além Com aquilo que tu coloca Sabe que eu tô a esbo É por isso mesmo que eu sonho Só com mim mesmo Né meu mano Eu vou te dizendo Que agora que tu coloca Que sou só eu Eu vou te mostrando Que agora você não vem do museu Uou Bora, bora, bora Deidara Atacou Taizinho respondeu Ok Votação valendo Deidara atacou Taizinho respondeu E aí Portuga Tá com sono Portuga Não, tô não Tá não né Tá não Tá com a língua até trançando aí Porra É nervosismo Isso depois passa O pessoal tá falando um pouco aqui Cara Que não tá conseguindo Entender muito Sua dicção Velho Ah eu vou melhorar aí No segundo round então Eu acredito Que seja por causa Do seu próprio sotaque Um pouco Mas tenta É que como você tá acostumado A remar com brasileiro Na primeira fase Você tava remando Quase o português brasileiro Velho Você tava quase chegando Velho Tá ligado Então dava pra Dava pra entender mais Mano O que você tava falando Tá bom Tá bom Eu vou chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 1 a 0 Deidara Terminou Começa Vai que vai Taizinho Bora Bora Então é Ptbr Bora com Ptbr Ptbr Tô muito Ei 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 Mano Eu já vou rimando Nem meu mano Vou te mostrando Que agora não é Com pressa Eu vou te dizendo Que meu nome é Taizinho Porque é zim Espada na sua cabeça Eu vou te dizendo Agora tá ligado Nem meu mano Que agora aqui não tem reforço Afinal uma espada Na sua cabeça Aqui é espada No seu pescoço Quer falar de espada Sabe que agora é semelho Na verdade você é gado demais Você chama sua espada Aconselho Só pode Então pode chamar Que os dois nem vai aguentar Vou te batendo Você não tá entendendo Rima compreendendo Você vai perder Rapá Não Não chamo não Vou seguindo E essa é a estrada Você sabe porque Que eu não a chamo É porque eu tenho Namorada Eu vou te dizendo Né mano Eu vou te dizendo Agora que agora Você é deixado Porque você é gado Né mano E você não faz Improvisado Ah mas tudo bem Então as bem que a rima Que estreita Na verdade lógico Que você tem namorada Parça Ela é conhecida Com uma mão direita Mas tudo bem Nem vou julgar parça Pode fazer o que você quiser Parça Sem julgamento Você sabe parceiro Que agora eu vou falar Como é que é Olha esse cara né mano Eu vou te dizendo Que a minha irmã já para Como já dizia o Thiago Essa mão agora vai na sua cara Eu vou te dizendo né mano Eu vou seguindo agora Tá ligado que agora Você faleceu Você tá falando muito Você se esqueceu Mas tudo bem Saber parceiro Que agora parceiro Você não é sagaz Você vai bater A sua namorada em mim Calma mano Essa namorada é nervosa demais Fica calmo Tudo bem parça Mano você é muito escroto Não se preocupa não Já dizia o ditado Treina é treino E jogo é jogo Mano Olha esse cara falando Sabe que agora Eu rimou essa impressa Minha namorada Vai por mim Porque ela vai Da voadora na sua cabeça Sabe por que ela vai por mim Conseguindo agora Tá ligado mano Que você é escroto Ela vai por mim Porque é um defendendo o outro É um defendendo o outro Saber que agora Eu tô desenvolvendo Se sua mão Dá uma voadora Caralho Cristiano Ronaldo Você é um bichão mesmo Porra Nunca vi Caralho Tudo bem Eu vou gastando Você sabe parceiro Devolve o meu ouro Devolve o meu ouro Ah Bob Termina a história Que eu falei Da BDA digital Você lembra Que a Negra Rei Tava cantando no palco Lembro Aí tinha os moleques Fazendo beatbox Eu não sei Se você lembra Que os moleques sumiu Aí ela precisava De alguém pra fazer beatbox Lembro Então Aí do nada Mano Os meus amigos Começaram a falar Ele manja de fazer beatbox Ele Começaram a me empurrar Alguém mano Do nada Algum filha da mãe Surge um refletor No meu rosto Eu tive que subir no palco Fazer beatbox Eu tenho os vídeos até hoje Você então Que subiu no palco Foi eu Caraca Que brisa Mano Já que eu O Deidara O Deidara Já fez beatbox No aniversário de dois anos Da batalha da aldeia Que foda Você veio do Ceará Você veio de Goiás Pra cá Vim Eu tenho minha família Aí mano Ah pode crer 2x0 Deidara Certo Próxima fase Parabéns demais Taizinho Você cara Rima muito Pô cara De verdade Mano Temos uma noção de salve Já que eu vou embora Já mesmo Já aqui 3 da manhã Vai descansar Taizinho Rima muito O pessoal gosta de você Pra caramba Muito obrigado Pela oportunidade E é isso Boa Boa Da hora demais Tamo junto